A curva abaixo representa o gráfico da função if igual a log de x na base 2, com x maior que zero. Então, calcule a soma das áreas dos retângulos destacados. Então, vamos à solução do problema. Então, o que eu observo na figura é que eu tenho a função logaritma, dada por esse gráfico aqui, que está em laranja, e eu tenho dois retângulos aqui em roxo. Então, o primeiro retângulo, que eu chamei de A1, e o segundo, que eu chamei de A2. E para eu poder calcular do retângulo, eu preciso da base vezes a altura. A base está definida pelas minhas abscissas. Então, o primeiro retângulo, o A1, minha base vai de 2 até 3, ou seja, ela tem uma unidade. Já a minha altura, que eu estabeleci aqui na minha figura, como esse ponto A aqui, eu não tenho essa altura. Ela não está marcada no gráfico. Mas o que eu observo? Que ela está sob o meu gráfico do logaritmo. Então, nesse ponto aqui, que eu chamei de A aqui, que eu tenho abscissa a 2 no meu gráfico, eu vou calcular a coordenada dele. Então, como é que eu faço? Vou aplicar a minha função que está aqui. Se uma função é y igual a log de x na base 2. Quem vai ser meu x para esse ponto A aqui? É justamente a abscissa a 2. Então, quando eu calculo a abscissa de 2 aqui, eu vou achar o log para o meu ponto A. É o que acontece aqui. Log de 2 na base 2, como o logaritmo é igual à base, eu sei que é igual a 1. Ou seja, esse ponto A aqui vai ter uma ordenada igual a 1. Está ok? Então, já consigo calcular a área do meu primeiro retângulo. Essa base aqui é 1 e essa altura aqui também que é 1. E raciocínio análogo, eu vou aplicar no segundo retângulo. Eu tenho a minha base aqui, que mede de 3 até 4, mede uma unidade também. E para a calculatura dele, vou calcular quem? A ordenada do meu ponto B. E como é que eu calculo a ordenada do meu ponto B? De novo, ele está sob o grafo da minha função logarítmica. Então, vou calcular o log desse ponto B aqui, em que abscissa? Abscissa a 4. Então, vou calcular aqui o log de 4 na base 2. Aí, vou achar a ordenada desse ponto B aqui. E vai precisar projetar aqui no meio dos íons. Então, eu tenho aqui o log de 4 na base 2. Eu posso reescrever o 4 como 2 ao quadrado. Por uma propriedade, esse 2 passa para frente multiplicando. E eu fico com 2 log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é igual a 1, vezes 2, igual a 2. Então, a ordenada desse ponto B aqui, mede 2. Aí, eu consigo calcular a área do meu segundo retângulo, que é essa base que mede 1 e essa altura que mede 2. Com isso, eu vou ter a minha primeira área, como nós vimos. É base 1 vezes a ordenada 1, que dá a área 1. Área 2, base 1, coordenada 2, que vai 1 vezes 2, 2. E a área total é a soma das duas, que vai me dar 3 unidades. E assim, a gente encerra esse exercício da Universidade Federal de Pernambuco.